E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Kika e hoje tem aquele check delay com um monte de notícia quentíssima pra vocês. Hoje tem Resident Evil 3 Remake vazada na PSN com imagem e tudo, boato sobre uma sequência de Marvel's Spider-Man pra 2021, o Playstation entrando pro livro dos recordes e muito mais. Persona 5 Royal, a versão terminada do jogo mais recente da série, foi lançado no Japão em outubro e finalmente ganhou data pra chegar ao ocidente, dia 31 de março. Além disso, também foi revelada a Phantom Thieves Edition, que vem com um steel case lindíssimo, uma máscara do Joker, CD com trilha sonora, um livro de arte, caixa de colecionador e tema dinâmico pro Playstation 4. Ai meu coração! Pra os que quiserem algo um pouquinho mais humilde, o tweet da Atos diz que o jogo também vai ter edições de lançamento e outros bundles digitais especiais. É, pessoal, parece que o remake de Resident Evil 3 que a gente tanto profetizou por aqui é mesmo uma realidade. Hoje o site GameStat, que lista as novidades da PSN, acabou divulgando bem antes da hora artes do jogo. E olha, o negócio tá bonito, viu? As imagens mostram Gil e Carlos com visual retrabalhado e bem mais atual, a exemplo do que rolou com o Leon e a Claire em Resident Evil 2 Remake. E claro, o Nemesis também aparece em toda sua glória bizarra. A lista vazada ainda apresenta uma Z-Version de Resident Evil 3 Remake, que seria a versão japonesa sem censura. Logo depois disso, vazaram algumas outras imagens no Reddit. Elas não têm resolução muito alta, mas mostram o Nemesis e a Jill com um visual bem parecido com o da imagem da PSN. A Capcom ainda não confirmou nada oficialmente, mas isso pode acontecer no Jump Festa lá no Japão nos próximos dias. Mas, gente, olha bem essas imagens, né? Difícil não ser real. Quem é Insomaniac Games está trabalhando no segundo jogo do Homem-Aranha, isso a gente já sabe. Mas talvez essa sequência chegue muito mais cedo do que a gente imaginava. De acordo com Iram Khan, que é ex-editor sênior do Game Informer e um insider respeitado na indústria dos games, Marvel's Spider-Man 2 pode chegar no Natal de 2021 já no PlayStation 5. Na mais nova edição do seu podcast, ele afirma que sabe até demais sobre o andamento do projeto e que por isso não pode especular muito. Ele também cita que a Sony estar usando o game do Homem-Aranha de 2018 como exemplo para mostrar o poder de processamento do PlayStation 5 também seria um indicativo de que a sequência está chegando. E aí, será? Olha, eu ia gostar, viu? Quanto antes, melhor. Todo ano a gente tem o Brasil Game Awards, uma premiação com um júri que reúne veículos, criadores de conteúdo e críticos de games aqui do Brasil para escolher os melhores jogos do ano. Os indicados de 2019 saíram hoje com destaque para Death Stranding, indicado em quatro categorias, incluindo Jogo do Ano e Melhor Trilha Sonora, e Sekiro também em quatro categorias, incluindo Jogo do Ano e Melhor Jogo de Ação e Aventura. O prêmio tem várias categorias, como Jogo do Ano, Jogo Brasileiro do Ano, Jogo Mais Aguardado para 2020, Melhor Periférico, Melhor Jogo Original, Melhor Dublagem em Português e mais. Para conferir todas as categorias indicadas, é só na matéria lá do site, o link está na descrição. Os ganhadores serão revelados no dia 10 de dezembro. Hoje é aniversário do Playstation, que está completando 25 anos de lançamento. E quase como um presente, ele entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, com a marca de consoles mais vendida da história dos videogames. Foram nada menos que 450 milhões de unidades vendidas entre o Playstation Original, Playstation 2, Playstation 3 e Playstation 4, até o dia 7 de novembro desse ano. Bom, por hoje é só e o TIEC de hoje vai ficando por aqui. Valeu pela companhia, clique em gostei e se inscreve no canal para não perder nada do mundo dos games. Eu sou a Kikão e eu estou de volta com mais Checkpoint para vocês. Tchau!